No Pacaembu, vitória do São Paulo, no clássico com o Corinthians 2 a 1, Zenon e Caçapava tabelaram. Zenon entrou na área e sofreu pênalti de Gatsem. O juiz não deu, mas Jorginho pegou a sobra e bateu cruzado. Corinthians 1 a 0. No empate do São Paulo, jogada de Renato, que escapou pela direita, ganhou de Gomes, na linha de fundo driblou o goleiro César. Sem muita pressa, Renato esperou a chegada de Everton, que em seu pé, 1 a 1. No gol da vitória, Renato fez tudo no home. Começou com o chapéu em Vália. Depois, o toque no espaço vazio, onde apareceu Valtinho, livre, para desviar do goleiro César. São Paulo 2, Corinthians 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.